A Poucos Dias, uma pessoa, depois desse momento aqui, em que eu estou participando agora, de trazer a meditação da manhã, ela disse assim, estou achando você muito nostálgico. Eu falei para ele, eu sou assim mesmo. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, eu não consigo não ser assim e deixar-me visivelmente assim. Porque tem muita gente chorando no nosso meio, tem muita família sofrendo, e nós recebemos notícia de perto e de longe de muito sofrimento, de muita angústia, de muitas lutas. Então, talvez, a manifestação da alegria com muita efusividade dos sorrisos, etc., etc., assim como também a gente pode manifestar a alegria, seja acrescente mais dor. Talvez uma sensação do lado de lá, de ninguém está vendo, ninguém está se incomodando, ninguém está me ajudando no meio de tudo isso que eu estou passando. embora o jeito de ser alegre não necessariamente tem aquela característica que nós, aqui no nosso meio, dizemos pentecostal, de muita efusividade. A alegria pentecostal, ela vem também no silêncio, no prazer, naquela relação daqueles que se amam. A gente fica muito feliz quando a gente namora bem caladinho, às vezes, falando coisas baixinhas e sem estar sorrindo ou chorando. Mas a gente pode também ser alegre mesmo enquanto está chorando, enquanto a gente está sofrendo com o que sofre. mesmo quando a gente deseja no coração ah, se eu pudesse trocar levando o alívio àquele que sofre, tomando o lugar dele por um instante com o corpo, com tudo, com tudo que está doendo. Mas nós não podemos fazer assim. Somente um fez isso de uma vez por todas, levando na cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Alívio que nós podemos até não sentir agora, nesse momento, enquanto estamos ainda caminhando nesse chão, nesse corpinho, que vai ficando desgastado, os ossos, a pele, os órgãos, essas coisas que vão acontecendo, que a gente bem sabe e bem percebe que vão acontecendo no nosso meio, na nossa família, nos nossos amigos, no meio da igreja. Então, é por isso, é por isso que, somado à minha nostalgia de nascença, ela pode parecer muito mais ainda quando a gente se sente, de repente, no caminho, com muitos, passando por situações em que nós temos mais lágrimas a recolher do que sorrisos a compartilhar. E Tiago escreve, nesse texto que nós destacamos aqui, algo muito maravilhoso, que nós precisamos sempre é tê-lo bem à tona da nossa memória, dos nossos pensamentos, nessas horas. Ele disse, meus irmãos, tende, por motivo de toda alegria, o passar de expor várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse é um texto muito bonito. Normalmente, quando nós falamos tenham por motivo de toda alegria, a gente já quer completar somente com coisas que sejam representadas pelo sorriso, pela efusividade, ou coisas assim. Mas Tiago vai aqui para o complemento do seu texto, falando por coisas que nós, normalmente, não escreveríamos. Os poetas não escrevem nessa direção, a não ser para falar de outra coisa. motivo de toda alegria, o passar, por várias provações, tribulações, que podem ser doenças, mortes, perdas, separações. Não é assim que nós normalmente pensamos. Nosso raciocínio, naturalmente, não vai para esse lado. Mas a palavra de Deus nos puxa para essa realidade, para que a nossa vida não seja uma vida pobre, nesse sentido. Para que a nossa integridade não seja afetada. E para que essa virtude tão maravilhosa, tão rica, que não se pode obter de uma maneira mais apurada e mais pura do que desta maneira, falte em nós essa capacidade de perseverar, de estabelecer o alvo, de planejar e dizer vamos trabalhar para que seja assim com o nosso coração cheio da virtude irmã, esperança, esperança que perde o seu alicerce se nós nos desfizermos dessa força que nos é dada pelo Senhor que é produzida em nós desta maneira que é a perseverança, não desistir, dever de orar sempre, nunca desistir, de esperar no Senhor, esperei com paciência no Senhor e Ele se voltou para mim, não é surpresa, é promessa, é assim que acontece quando eu espero pacientemente pelo meu Deus. Então, esta é uma passagem bem conhecida por todos nós que trilhamos o caminho do Senhor já por algum tempo, todos nós já ouvimos esse versículo, todos nós já lemos esse versículo, quem meteu a mão hoje já não tem mais aquilo, caixinha de promessa, hoje tem versículo do dia, seu smartphone, hoje foi esse que nós cantamos aqui, pelo menos em uma das bíblias que eu tenho, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, aliás, hoje o Henrique cantou todos os hinos que eu pensei hoje de manhã, Henrique, impressionante, coisa bendita, esse do Azaf, estava até aqui no meu plano, mas já cantamos, de repente, se chegar na hora eu sentir, de novo eu falo sobre Ele, sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, tens os Teus caminhos, tens os Teus próprios planos, que bom a gente poder pensar assim, que Deus tem os Seus próprios planos, quem é Ele que tem os Seus próprios planos, muito diferente de mim, que tem os meus próprios planos e de você também, nossos próprios planos, às vezes, são a maior gafe, no final das contas, planejamos tudo errado, vimos errado, não entendemos errado, mas esse Deus maravilhoso, que tem os Seus próprios planos, tem os Seus caminhos maravilhosos, tudo perfeito, Ele não comete gafe, Ele não erra, não chega atrasado, não é menos, é sempre infinitamente mais, como nós acabamos de cantar, nós não devemos permitir, diante de tudo, que essa familiaridade, com esse texto maravilhoso e bendito, nos roube a possibilidade de continuar aprendendo o que Deus quer nos dizer através da Sua Palavra. Estou querendo dizer o seguinte, ah, eu já li esse versículo, já leu, ah, eu já sei esse versículo, sabe mesmo, sabemos nada, sabemos nada, nós somos iguais às passagens que nós estamos lendo agora, do povo de Deus, no deserto, conduzido por Moisés. nós não sabemos exatamente o tempo ou a distância que eles andaram, mas na nossa leitura, é como se fosse assim, estava aqui em cima, Deus fez sair água da rocha, andou até ali na frente, já está reclamando, porque nós somos assim também. nós acabamos de ser, de sermos testados e abençoados por Deus, numa situação da nossa vida, e logo a seguir, dobramos a esquina e já estamos de novo pensando, não é possível, porque comigo, onde está Deus, que me fez, que me ensina canções de louvor durante a noite, de novo o senhor parece que está ausente da minha vida. Há vários pontos importantes nessa passagem aqui, quando eu falo vários, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quando eu falo vários, pode ser no máximo dois ou três, para a gente não esquecer. Ele incentiva os irmãos a uma atitude de alegria em meio às dificuldades. Diferente, como falamos no início, de dizermos às pessoas, puxa vida, você ganhou tanto e não está alegre, ele aqui está dizendo, puxa, você está passando por várias lutas e dificuldades, então tenha por motivo de toda alegria, porque há um resultado nisso aí, que de outra forma nós não poderíamos receber, não poderíamos adquirir, não poderíamos alcançar de modo algum. Alegria é uma marca da vida daqueles que andam com Jesus. e ele diz que não devem existir situações que nos privem dessa marca, dessa alegria, dessa característica, desse caráter que deve ser o de um cristão. Normalmente, estou sendo repetitivo para a gente identificar bem isso na nossa vida. Normalmente, a alegria é o resultado daquilo que nós ordinariamente julgamos que nos faz bem. Algum acontecimento, alguma palavra boa, alguma experiência agradável que nós tivemos e que nós dizemos, e assim nós estamos muito felizes. a gente não percebe, não sei, eu falo a gente, talvez seja só eu, mas a gente tem a impressão que essa gente bonita e famosa, se não é, mas deveria ser muito feliz. Essa semana, nos noticiários do mundo inteiro, que agora chega, é tudo tão perto da gente, uma senhora bonita, fabricante de bolsas de mulheres caríssimas, se matou. Como a pessoa daquela foi da cabo da vida? O que é que lhe faltava para ela da cabo da vida? Ainda que faltasse, como falta para todo mundo sempre alguma coisa, mas será que gente tão rica, famosa e bonita, o outro, um chefe famosíssimo, o mundo inteiro conhece, até lá no interior, até lá onde eu nasci, deve conhecer o homem que visita os lugares do mundo inteiro, atrás das cozinhas, culinárias, comidas e põe num programa em televisão, amado, admirado, o homem se enforcou. Então, nós continuamos na nossa maneira de achar que essas coisas bonitas que todo mundo deseja, dinheiro, fama, sucesso, entrar onde todo mundo está, ser reconhecido, as pessoas verem você e dizerem, gente, eu queria, quando eu crescer, eu queria ser como ele é, fazer as coisas que ele faz, ter o que ele tem, e a gente vai vendo essas pessoas se matando toda hora, em todo lugar, e nos dizendo assim, não, não somos felizes, não estamos felizes, a vida não nos sorriu, o sorriso que você estava pensando não existia, então, nós estamos enganados ao pensar que nessas situações nossa alegria transborda e só assim nós podemos compartilhar com os outros. Essa é a nossa dificuldade, pensar como nós podemos nos alegrar quando estamos passando por tribulações terríveis, por situações tão cheias de dificuldade, como nós podemos passar? Um parêntese, um crente que liga para o pastor, uma hora dessa, eu podia atender e perguntar, por que você não está na igreja? Então, ele está passando uma grande dificuldade e esqueceu que eu e vocês estamos aqui na igreja. Depois eu vou ligar para quem me ligou. nós temos dificuldade de raciocinar assim. A maioria de nós aqui não conseguimos sentir nenhuma alegria quando estamos afundados em situações que consideramos são negativas e são muito tristes. Tiago, porém, escreve isto aqui, o Espírito de Deus traz isso hoje para a minha e para a sua vida, nos ajudando a entender que isto não é o resultado de ter os olhos colocados na provação ou na tribulação pela qual estamos atravessando. Essa alegria a que ele nos chama não é resultado de olharmos para a provação e procurarmos alegria naquela coisa, naquele estágio da nossa vida. Logicamente, nenhuma crise vai nos inspirar, nenhuma crise vai nos fazer darmos graças, nem, tampouco, sair sorrindo de alegria, ao contrário, quanto mais analisamos, mais profundamente temos a tendência a desanimar. então, Tiago não está dizendo que nós devemos olhar para o sofrimento, mas devemos considerar o que Deus está nos permitindo viver, a prova, a prova. Deus está nos pondo a prova. E qual é o resultado? Ele diz que nós devemos olhar para o resultado, para que nós sejamos perfeitos, íntegros, em nada deficientes, que, aliás, é o que nós pedimos em oração. Todos nós pedimos isso. Eu, hoje, já pensei, ah, se eu me dá mais sabedoria, sabedoria para viver para mim, para os meus irmãos, para a minha família, mais do Espírito, mais fé, mais esperança, me faz ser mais forte, senhor, para ajudar os outros, porque o senhor me fez para isso. Então, Tiago nos diz isso, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes, olhemos e encaremos todas as situações com esse pensamento. Nessa expressão, em nada deficiente, está incluído justamente a perspectiva que neste momento da prova nos permite assim sentir a alegria, aquela que pode andar de parelha com a nostalgia. Meus olhos, minha sobrancelha pode estar um pouquinho para baixo, mas se alguém perguntar, você é uma pessoa triste? Não, eu sou alegre, alegre, muito alegre, eu sou alegre porque Cristo me salvou. Agora, eu posso não estar muito sorridente agora, mas essa é a minha natureza nova, esse é o meu coração, porque eu sei que tudo está consumado, tudo está resolvido, tudo está nas mãos do Senhor. E a palavra perfeito é muito importante no Novo Testamento, se refere, não se refere primeiramente a sermos pessoas pessoas que não têm nenhum defeito, que não cometem nenhum erro, que não caem em nenhum pecado, não é nada disso, senão a Bíblia não se referiria a nenhum de nós como alguém que está perfeito na vontade do Senhor, ou que está em busca da perfeição porque nossa vida observada desse ponto de vista é um ladeira abaixo, erramos muito, cometemos muitos erros, se refere de fato a perfeição a partir do olhar, do propósito, da determinação de Deus, ou seja, é a possibilidade de vivermos em toda a sua plenitude a vida para a qual o Senhor nos tem chamado, cumprindo assim o propósito para o qual Ele nos criou, para o qual Ele nos criou, marque bem esse importante detalhe do texto, não é você, não sou eu que estamos sendo provados, é essa virtude, essa qualidade, esse presente, esse dom maravilhoso que Deus nos deu, que precisa render, precisa se aperfeiçoar a nossa fé, aprovação da fé, aprovados, então, nossa vida vai adquirindo essa condição de integridade, de perseverança, não é propósito do Senhor nos fazer passar maus momentos, somente por um capricho dEle, Deus ama os seus com amor infinito e perfeito, quero concluir irmãos, lembrando apenas duas passagens que chegam para o nosso coração como um lençol quentinho numa noite fria, Ele levará a bom termo tudo aquilo que diz respeito a cada um de nós, a você e a mim, Deus começou, Ele vai terminar, Deus não tem planos imperfeitos, seus planos são perfeitos e Ele é fiel, outro texto, tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, invariável, Isaías 26, 3 e 4, quando eu estava entrando no elevador, eu vi que tinha entrado uma mensagem no meu celular, e quando cheguei aqui no gabinete, ali antes de entrar para cá conversando com o pastor Tel, eu fui dar uma olhada, quem foi que me passou uma mensagem, eu vi que era o meu filho, Paulo, nove horas da manhã, está aqui o horário, ele me mandou de lá, quanto mais profundos são nossos problemas, mais elevado é a nossa gratidão a Deus, que tem nos conduzido através de tudo, e nos preservado até agora, nossos pesares não podem estragar a melodia do nosso louvor, nós os reconhecemos quando as notas graves da música da nossa vida são dadas, é um texto do pensamento de Charles Spurgeon, meu filho me mandou isso, eu mandei dizer para ele, obrigado filho amado, depois vou dizer para ele, você mandou a conclusão da meditação dessa manhã, para minha igreja amada, para os meus irmãos que estão aqui, vamos orar queridos, Pai Santo, muito obrigado, porque nós não estamos sozinhos, nem os nossos irmãos, com quem nós choramos nesses dias, passando por grandes dificuldades, fé provada, obrigado Senhor querido, porque nós podemos orar juntos, chorar juntos, podemos esperar juntos, temer juntos, temer diante da dificuldade, mais nos fortalecermos no temor do Senhor, esse Deus amado e maravilhoso, que cuida de nós, e que faz coisas tão misteriosas, tão diferentes, extraordinárias, Deus dos impossíveis, Deus que cura todas as nossas enfermidades, Deus que soluciona todos os nossos problemas, tudo está resolvido Senhor, ainda quando dizemos que não estamos vendo Senhor, nossa causa está diante de Ti, ó luz bendita da palavra, que testemunha em nosso coração, do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito, que agora nós somos filhos de Deus, e o Senhor cuida de nós, abençoa-nos Pai Santo, mais uma vez nesta manhã nós te pedimos a nós que estamos aqui, aos nossos irmãos que não estão aqui, sobretudo aquele Senhor que não puderam vir porque estão com alguma deficiência na sua saúde, na sua condição de estar aqui, por algum problema que os privou da beleza, da suavidade, do calor, da coragem que nos é transbordada no coração pela tua presença Senhor, nesse lugar de oração, muito obrigado meu Deus querido, que a tua bênção esteja sobre todo o teu povo amado, aqui e onde cada um estiver, desde aqui até os confins da terra, em nome de Jesus, para a glória e louvor de Jesus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, estejam sobre todos vocês, meus irmãos, irmãs queridas, sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares da terra, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo, amém, Senhor, amém. Deus nos abençoe a todos. amém. 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 Obrigado.